Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz Senhor Jesus, ninguém mais poderia além de ti Perdoar os meus pecados E com autoridade garantir vida eterna e paz Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida Aleluia, aleluia, Cristo reviveu entre nós e outra vez Sim, novamente eu posso adorar em espírito e verdade Declara o seu amor com alegria, cante Declara de novo meu amor A Jesus meu Rei, meu Salvador Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia Sentia, Senhor Como troca por tão grande amor O que fizeram? Te cravaram numa cruz Senhor Jesus Ninguém mais poderia além de ti Perdoar os meus pecados Meus pecados E com autoridade garantir vida eterna e paz Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida Aleluia, aleluia, Cristo reviveu Entre nós viveu outra vez Entre nós viveu outra vez Novamente eu posso adorar em espírito e verdade Declare seu amor Declarar de novo meu amor A Jesus meu Rei, meu Salvador Nós chamamos Deus Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia!